Música Começamos com o check-in e hoje o assunto é a Colômbia. Uma estudante que viajou para lá, fez intercâmbio na Colômbia, conheceu diversos pontos do país e ainda um intercambista colombiano que já está há sete meses aqui no Brasil. Então, boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem. Jonathan também, boa noite. Seja bem-vinda ao check-in. Oi, tudo bem? Prazer tê-los aqui. Obrigada. Obrigada. Começando contigo, Jéssica, por que você decidiu fazer intercâmbio e por que escolher a Colômbia? Primeiro, porque é uma experiência riquíssima, né? Tu sair do teu país, tu conhecer uma nova cultura, tu ver pessoas diferentes. Eu acho que também, pra mim, assim, foi um amadurecimento incrível, assim, sabe? Tu conhecer, tu comer outra comida, tu saber como é que as pessoas, em outro país, se vestem, onde elas vão, o que elas escutam. Todas as diferenças culturais. E, Jonathan, tu que tá vivendo no Brasil já há sete meses, renovou teu intercâmbio, né? Na verdade. Renovei, sim. Vim pra aqui, realmente, antes de sair da Colômbia, eu pensava que só ia ficar um semestre, porque as condições econômicas e isso. Mas, gostei, acredito que tem muitas coisas aqui pra mim ainda, e não, fiquei. Jéssica, e por que escolher a Colômbia? Entre diversos países que, entre opções pra intercâmbio. Porque, primeiro, eu pesquisei as outras universidades, os outros lugares. Primeiro, porque eu queria um país que falasse espanhol. Primeira coisa, porque eu gosto muito. E, outra, por causa que eu entrei, então, na Universidade Uniminuto, não sei se é a mesma que você faz. E, eu vi que é prática, que ela teria mais, então, a acrescentar no meu curso aqui no Brasil. Tanto que eu escolhi cadeiras lá mais práticas. Certo, e você conhece muito, já fizeram um círculo de amizade, né? Você comentou que o seu namorado também foi, e como é que é essa relação? É, então, ele conheceu os meninos aqui, e por conta de eu ter conhecido a família do Ivan, que é um intercambista da Colômbia, que tá aqui ainda também, tá há dois semestres já aqui. E, então, eu acabei conhecendo a família dele lá, pelo Facebook, e a gente teve contato com eles. A gente ficou duas semanas, eu e a Eduarda, outra menina que também faz intercâmbio, e a gente ficou no final lá duas semanas. E ele aqui fez amizade com eles, meu namorado, então, e depois ele foi pra lá também conhecer a família deles. Muito bem, então, se formou um círculo de amizade, realmente, também, uma troca de experiências. É, verdade. Quais os lugares que tu visitou lá? Muitos. Na primeira semana, já que eu cheguei, a gente foi fazer uma viagem de estudos com a Universidade Local de Bagué, que era uma outra cidade, que tinha convênio com a Uniminuto. Então, como tinha uma aluna da Espanha que tava fazendo práticas, ela convidou nós pra fazer, então, essa viagem de estudos. A gente foi pra Willa, pra San Agustin, que é os lugares históricos, assim, da Colômbia. O Parque, o Deserto Tatacoa, também, que é bem importante na Colômbia. E outros lugares, assim, no início. Depois a gente conheceu o Caribe, então, que é o principal, né? A Praia do Caribe, Santa Marta, o Parque Tairona, os outros lugares, assim, mais polêmicos, assim, digamos, né? Que todo mundo que vai pra Colômbia diz que é incrível conhecer, então... E como é o deslocamento, o custo de deslocamento? É barato também se deslocar? É barato demais, assim, até eu brinquei, assim, eu disse, meu Deus, no Brasil, sei lá, em cinco anos, não dá pra viajar tudo que eu conheci na Colômbia, porque é muito barato. Uma passagem de avião, então, meu namorado foi pra lá também, né? Uma passagem de avião pro Caribe, pra nós dois, custou 500 mil pesos e de volta. No caso, o que vale é 500 reais e de volta pra mim e pra ele. O mesmo valor, então, é muito barato. Sim, muito acessível mesmo. E tu conheceste, procurou conhecer outros países também próximos ali? Não, eu fiquei só na Colômbia mesmo, assim, conheci... Porque como eu queria aproveitar a bolsa também, claro, pra... A gente precisava pagar moradia, alimentos, mas também pra conhecer os lugares locais, assim, né? Pra explorar essa Colômbia que tanto eu queria ir, então, pra tu conhecer cada região, qual é a cultura de cada região, o que pra eles é importante, qual é a comida local, sabe? Isso pra mim é muito importante eu trazer essa experiência de volta, assim. E como funcionou as hospedagens durante as viagens? Sim, até a hospedagem a gente entrou na internet, procurou algum lugar. E como eu cheguei logo, fiz amizade. Eu cheguei no aeroporto e fiz amizade com umas pessoas, assim, dali da Colômbia. E esses amigos continuaram até o final. E daí eles tinham contatos e tudo, e a gente, então, foi com eles pro Caribe, pros outros lugares, assim, também. E como é a adaptação com relação à alimentação? É, pois então, eu sou uma pessoa um tanto complicada com comida, assim, mas desde o início, quando a gente saiu aqui da Univate, já foi falado da adaptação, que é uma experiência nova, que tu tá indo pra conhecer, então, tu que tem que se adaptar a outro país, e não o país a você, né? Então, a comida no início, pra mim, sim, foi algo, assim, complicado, porque tinha plátano, que é banana assada, assim, e a carne, eles comem com as mãos. Então, pra nós, pra mim, tipo, se nós não sabia como lidar com essa situação, assim, no início. Mas foi super divertido, bem tranquilo, a gente, sabe, foi conhecendo de tudo, a gente queria comer de tudo, tanto que eu voltei com 6 quilos a mais, que eu queria comer de tudo, assim, né? Aproveitar a viagem. Sopa também é um prato bem típico da Colômbia, a gente comia sopa antes do café da manhã, que é caldo, antes do... Pela manhã também. Antes do café da manhã, é um caldo. Aí, depois, antes do almoço, é a sopa, e antes da janta, vem mais uma sopa. Aí, depois, vinha os pratos, então, e nós, ah, meu Deus, agora tem mais um prato de comida. A gente achava que o prato principal seria a sopa. Sim. E tem mais alguma curiosidade, de repente, que tu dá como dica pra pessoa que vai viajar pra lá, de repente, conhecer a Colômbia? Pois é, a principal, assim, que me marcou muito foi a música, né, que eu até falei, porque eles são, pra mim, acho que ficou marcado, é o país da música, assim, eles dançam na rua, eles não têm malícia, as pessoas de lá não têm malícia, eles são alegres, são acolhedores, então, acho que isso marcou bastante a Colômbia pra mim, assim, questão da música. Então, a gente vai agora pra um rápido intervalo, e na sequência, a Jéssica vai falar qual música ela mais gostou da Colômbia. Nós já voltamos. Tchau, tchau, tchau. Voltamos com o check-in, e a Jéssica tá falando de música agora, mas vamos dar uma segurada nisso, e vamos retomar a questão da comida, porque o Jonathan tava me dizendo que ele gosta muito de um prato que tu comentou ali, qual é, Jonathan? E ela falou do plátano, e vai bater muita saudade com o plátano. Aqui não tem, e é uma comida lá, que quase todos os dias você tem acesso à ilha, e é muito bom. Chegou a dar água na boca. Sim, é só assim. Como é feito esse prato? E do que ele é, basicamente? Tu quer falar, por ser da Colômbia? Posso te dizer que tem até locais feitos só pra fazer aqui a comida. Só o plátano em todos os jeitos. Um restaurante específico. Mas nas famílias fazem, eu acho que gostaria que a Jéssica falasse como que foi. Sim, então eles botam como numa frigideira, como uma batata frita. Com a banana, né? A banana, o patacom, que é o plátano verde. Aí eles botam a massa, um monte assim, que nem com o negócio de batata, e fica que nem uma batata frita, assim, é crocante e tudo. Como se fosse um purê frito, mais ou menos? É, sim, é como se fosse uma batata frita. Só que assim, prensado. É grande, sim, né? E o outro é o plátano, então, amarelo, que é também como uma banana, e aí eles só dão uma pré-cozinha cozida, assim, e colocam açúcar, ou, né, come assim como... E qual prato que tu mais gostou de comida de lá? Foi, então, eu falei a sopa, o arriaco, que é com frango e com mazorca, que é milho. Então, eles botam um grandão, o milho deles não é pequenininho como o nosso. É um grandão, assim, com dentro da panela. E o frango, eles não comem por pedaço também. Eles colocam um frango, quase uma coxa inteira em cada prato, assim. Isso me chamou muito a atenção, porque quando eu estava na família do Christian, que é amigo de vocês aqui, eles foram muito de nos recepcionar, então... E colocaram essa sopa, que é o arriaco, e o frango, que é o pódio, né? E foi muito engraçado, assim, porque daí eu achava que também ia vir só a sopa e veio mais um outro prato, assim. E quais os teus preferidos, Jô? Difícil falar isso, mas eu especialmente gosto da... Não sei do frango, porque é muito comido lá, também. Assim, tradicional, a sopa de arriaco, a gente toma sopa pra todos. Se fala que nós somos criados com sopa, a vida toda você está tomando sopa, então... Eu acho que não posso dizer assim uma especial, mas... Porque eu gosto de tudo, mas tem muitas, muitas coisas. No primeiro bloco, ela comentou sobre comer a carne com as mãos. Como é que está sendo pra ti te acostumar aqui, quando vai num restaurante, por exemplo? Aqui, aquilo da comida muda bastante, os hábitos alimentícios que se tem, das mãos e isso. Às vezes, eu faço assim, mas... Até agora, eu pego o frango com a mão, a carne. Só que aqui o frango e a carne são um pouco mais suaves, não sei, mais tranquilos. Lá, lá é um pouco mais dura a carne. A carne também. Então, a gente fica... Lá, você tem que fazer mais força também. Mais força, sim, mas você sempre está mexendo com as mãos ali. Então, às vezes, faço, mas... Quase já estou pegando a costume gaúcha do brasileiro, talher e o garfo, assim. E o tempero? Bem, bem, bem diferente. Aqui, muito, muito. Aqui, utilizam muito o sal, o vinagre, o vinho. Lá, quase, 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 não assim, tão, tão assim, não. Muda bastante. Muda, muda bastante. A gente utiliza muito lá, cebola e tomate. Quase que para tudo, né? E não tem molho, né? Não tem salsa, que é molho pra eles. Não tem isso lá. Então, o arroz é mais seco, só com cebola e tomate. Como um uevo revoluto também, né? Também na comida. Uevos batidos. O molho dificilmente, então, tem. Seria mais um pedaço de carne com os temperos. Que geralmente é cebola e tomate. E a carne, como ele disse, é bem diferente. Aqui é bem mais macia, lá é mais dura mesmo, assim, né? Isso tem relação pelo corte, pelo tipo de carne, o preparo? Se fala que na América do Sul, a melhor carne se faz ao sul, sul da América. Argentina, Uruguai, quem me fala aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso aí, não sei como seja feita a carne aqui, mas é muito boa. Muito, muito boa. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Está gostando da comida daqui? Bastante. Eu acho que quando eu voltar para a Colômbia, eu vou sentir muita saudade do churrasco. No caso, muita, muita saudade. Mas pode fazer um lá também? Sim, só que o problema lá são os espetos. Eu acho que eu tenho que fazer, ou fazer alguma coisa, dar um jeito com isso. Vocês utilizam como se fosse uma grelha, né? Uma grelha. E aí fica diferente. Mas eu acho que eu vou tentar para mostrar os costumes gaúchos onde eu estive aqui. Então, eu acho que é isso. E aproveitando no geral, o que você está achando do Brasil? Eu gostei. Eu acho que é uma experiência muito, muito boa aqui no Brasil. É uma cultura muito diversificada, tem muita coisa para conhecer. Não tenho feito muitas viagens, mas pelo que tenho conhecido, Eu acho que é uma cultura muito acolhedora, muito amável. Sempre disposta a te ajudar. E eu sempre acho, sempre vou ter certeza disso, que eu vou estar muito agradecido com as pessoas que conheci, com os brasileiros que conheci. Eu acho que eles são muito, muito amáveis. E sempre vou saber agradecer isso. Muito bem. Vai sentir falta de alguns aqui? Sim, definitivamente sim. Muito bem. Jéssica, eu não esqueci que tu ia falar a música que tu mais gostou de lá. Então, a gente vai agora para o intervalo. Só que vai rodar a música antes de ir para o intervalo. Qual é a música, Jéssica? Olá, bebê. Muito bem. A gente vai conferir a música e daí a gente já vai para o intervalo. Alô? Olá, bebê. Já que contigo no sirve la labia. E te crees muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo, mujer. Ea. Eu sei que acabo de conocerte. E é muito rápido para tenerte. Eu o que quero é complacerte. Tu tranquila, deixa de levar. Dime se comigo queira ser travesura que se ha vuelto uma loucura e você está bem dura. Não me posso contê-la. Dime se comigo queira ser travesura que se ha vuelto uma loucura e você está bem dura. Não me posso contê-la. Não me posso contê-la. Não me posso contê-la. Não me posso contê-la. Mami, o que me estás fazendo? Eu não te estou mentindo Não há um detalhe que a mim se me cape de teu corpo E quando te pones a falar, minha mente está Imagina tomar o momento, o lugar Perdona-me se te molesto ou se te sueno muito direto Voltamos com o Check-in aqui pela TV Univates E agora a gente vai conhecer mais curiosidades sobre a Colômbia Principalmente de objetos, lembranças, decorações Que os alunos trouxeram de lá Jéssica, o que tu pode já mostrar para a gente que tu trouxe de lá? Vamos ver Então, isso aqui é uma coisa típica para tomar aguardiente Que é uma bebida Eu não trouxe a bebida, porque, né? Mas trouxe aqui, que todos colocam, então, no pescoço E quando eles saem, eles tomam aguardiente Que é uma bebida pura, como uma cachaça Só que é mais forte E também tem licor junto, assim Então, isso aqui é uma lembrança da Colômbia Outra coisa foi o café, que é o melhor café do mundo Que eu trouxe, que é o Juan Valdez Vai compartilhar isso, né? Está acabando, né? Pois sim, está acabando Porque eu e minha família já consumimos Mas, realmente, é a melhor do mundo É incrível E outra coisa foi no Monte Montserrat Que a gente foi, então Eu comprei essa camiseta Eu amo Colômbia E essa aqui eu ganhei de um amigo meu da Colômbia, então Que foi meu amigo desde o início Que eu estive lá até no final E é uma coisa que eu carrego sempre comigo, assim Que é muito de lembrança, assim, né? E outra coisa, então Foi o passeio de Shiva A gente andou de Shiva E aí a gente comprou uma lembrancinha, então E no passeio de Shiva Tu fez um vídeo, né? Um vídeo, sim Em Willa Em São Agostinho Muito bem A Jéssica nos passou o vídeo Então você vai conferir um trechinho do vídeo agora Bom, você viu, então, como funcionou Como foi o passeio de Shiva ali Da Jéssica E agora, Jonathan O que que tu trouxe aí de lembrança de lá Pra tu te lembrar do teu país Além da camisa, né? Que já veio vestindo Na verdade, a camisa é uma coisa que sempre o colombiano vai saber levar E sempre vai votar Isso é uma característica dele E pra ele a camisa é muito importante A gente já percebeu que quase todos os intercambistas que vêm até a Univates Vêm com a camisa, usam bastante a camisa Acho que é uma coisa muito importante para nós Então, a camisa sempre é conosco Sempre, sempre E isso, na verdade, não foi assim trazido da Colômbia Isso foi um presente que eu ganhei da minha namorada Que conheci ela aqui no Brasil, no intercâmbio E ela ganhou isso de umas pessoas lá em Itaipu E lá eu ia para o partido de Japão contra a Colômbia na Copa do Mundo E então, representa a energia do nosso povo, nosso povo colombiano Então, uma lembrança que ficou E representa para mim E meu país E aproveitando, você falou que conheceu a namorada aqui Sim Ela é de lá, ela é daqui? Ela é da Colômbia Você sai e daí todos falam Você pode procurar uma brasileira Era isso, mas não, na verdade, conheci a ela aqui Namoramos e ela teve que voltar Ela foi intercambista Mas eu fiquei aqui para aproveitar as oportunidades Mas eu acho que foi uma coisa muito boa na minha vida Certo, e você está com saudade, então? Bastante, bastante saudade, sim Muita Muito bem E o que mais você trouxe para cá? De repente, a gente não vai poder ver agora Mas alguma coisa que você trouxe da cultura da Colômbia Para lembrar do país De repente, lembrar da família também Quando eu saí do país Quase não tinha Não estava pensando assim Nas lembranças Porque eu pensava que era pouco tempo E que não ia sentir saudades E não trouxe muitas coisas Mas depois Chegaram para mim doces Coisas que são próprias da Colômbia E que ainda tenho Uma valinha, assim Para chupar E só isso, assim Tenho Mas do resto Não tenho assim muito Para lembrar Muito bem Mas bastante saudade, então? Bastante saudade da minha família Não é fácil ficar fora do país Mas é uma coisa que tem que se viver Muito importante O que você vai levar de aprendizado daqui? Eu acho que vou levar para lá Autonomia Autodependência Aprendizagem de cozinha Porque definitivamente aqui você tem que se virar sozinho Para cozinhar E aprender muita coisa Então eu acho que essas são das coisas mais importantes A sua visão do mundo Vai se ampliar muito, muito, muito E eu acho que volto com isso Para a Colômbia Com toda a melhor energia Para que pessoas Para fazer saber as pessoas Que sair do país É uma coisa muito linda Muito, muito boa Muito bem E tem Qual o lugar que você mais gosta da Colômbia? O lugar que eu mais gosto da Colômbia? A gente tem uma cidade Uma praia Eu não tenho muitas viagens feitas lá Eu acho que tenho mais viagens feitas aqui no Brasil Acho que isso é uma característica dos intercambistas No geral Conhecer mais o país onde vai Que é o país mesmo Onde ele nasceu Eu acho que gosto muito da minha cidade É muito grande Tudo acontece muito, muito rápido Qual é a tua cidade? A capital da Colômbia Bogotá Tem quase 9 milhões 8 milhões de pessoas Tudo é muito rápido Você acorda cedo Termina tarde no dia Mas eu gosto muito Muito da minha cidade Muito bem E Jéssica, teve uma diferença assim Do que tu esperava Do que falaram de ti Da Colômbia E da realidade que tu encontrou Quando chegou lá Sim, muita diferença Tanto que quando a gente saiu daqui A gente saiu com uma concepção de drogas De violência E a gente não viu nada disso lá Como eu disse antes A gente viu muita alegria Um povo muito unido Como ele falou Muito amor pelo país Tanto que eles representam isso Usando todos eles a camiseta Lá é muito na rua visto E a gente não viu nada Então disso, sabe Na rua, como eu falei De drogas De violência A gente viu bastante proteção Assim, tanto que No meio de uma cidade De Willa Onde a gente foi Andar de Chiva Tinha bastante guardas Do exército No meio do mato Camuflados Assim, como um sinal De proteção Até eu acho que Para os estrangeiros Ou coisa assim Então é um país Eu acho que bem Protegido Muito bem O que que tu mais Sente falta de lá Dos amigos Ah, eu não posso Com essa palavra Porque não Também fico bastante emocionada Porque a família Do Ivan Que está aqui Para mim, assim É como se fosse A minha família aqui E eu só fui no final Que eu conheci eles Assim, mas para mim Eu represento Assim Toda a cultura Da Colômbia A união Entre as famílias O lugar onde Eles moravam Eles não moravam Na capital Em Bogotá Mas moravam Numa cidade vizinha E o quanto Eles se importavam Com a nossa presença Ali Todos os dias Eles queriam Fazer alguma comida Diferente Todos os dias Eles queriam Estar juntos Eles confeccionavam Coisas para a gente Trazer para o Brasil Então Para mim foi O melhor Assim Muito bem Pessoal, então Nosso tempo está chegando Ao fim Eu agradeço A presença de vocês Jéssica Obrigado Obrigada Pela presença Jonathan também Obrigado pela presença Um bom resto De ano aqui De intercâmbio No Brasil Para ti também Muito, muito obrigado Eu agradeço Pelo convite Para vir por aqui E Muitas, muitas Graças Perfeito Mais uma vez Obrigado pela presença Obrigada O check-in de hoje Fica por aqui Tchau Pelo Muitas, muitas Tchau Pelo Muitas, muitas Muitas, muitas